E atenção, acontece amanhã em Brasília, o último evento da primeira temporada de série de seminários sobre sustentabilidade e inovação no cooperativismo. O projeto é uma realização do Canal Rural e da Organização das Cooperativas do Brasil. Entre os convidados, o ministro da Agricultura, Marcos Montes, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o embaixador Paulino de Carvalho e o presidente do Banco de Desenvolvimento, Marcos Troirro. Então, reforçando, coloque aí na sua agenda, o evento será amanhã, 24 de agosto, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, às 8h30 da manhã e você pode acompanhar pelas redes sociais do Canal Rural.